Frávio, vai botar o boturrosa pra nadar? Ó, dona Graça, nesse calor, tô só me aliviando um pouco na piscina, né? Você alivia lá no meu quarto. Vai ser um alivia de mão dupla. Vim só dar uma pinta aqui mesmo, tá? Pensei que quem desse pinta era o Maicon, né? Eu dou outras coisas também, caso tenha interesse, né? Olha aqui, ó, Frávio, caso você tenha interesse, é, será que se o Canário souber que você tá na piscina ao invés de ficar trabalhando, ele vai gostar? Não, dona Graça, não vai me dedurar, por favor. Mostra que a senhora tem um coraçãozão aí, pô. Depende se tu me mostrar um otorgãozão. É, mãe! Mas pode fazer essa troca. Eu também quero. Ô, mãe, ainda bem que a senhora chegou, sabe por quê? Frávio tá aqui me babando, tô com o ombro aqui todo babado. Eu só quero entender até que horas que as putinhas vão ficar na sacanagem. Vocês não fazem mais nada na porra da vida que não é pensando em sacanagem. Eu quero saber com quem que vocês aprenderam isso. Com a senhora, né? Sinceridade desnecessária. Vou logo avisando pra vocês, hein? Eu aluguei uma casa de praia pra nós passar as férias. Chupa, crente! Vocês vão viajar pra onde, Graça? Posso saber? Pro inferno pra ver se tua vaga tá lá. Eu já sei muito bem que vocês alugaram uma casinha de praia pela internet. Aham, alugamos mesmo. Porque eu tô afim de poder correr nua na areia, ficar rodando com o meu cabelo cheio de areia, pra catar tatuí na minha calcinha. Cuidado com os micróbios, hein? Não, não tem problema não. Depois que a Brit saiu daqui, o micróbio foi tudo embora. Me deixa, que eu tô de férias, tá? Férias? É, férias. Minha querida, que eu saiba só tirar férias quem trabalha. Que eu saiba quem trabalha não toma conta da vida dos outros. Toma! Olha, Graça, eu sou sua amiga, então vou te avisar. Cuidado, hein? Tá dando muito rolo esse negócio de internet aí, com aluguel de imóveis, que tão alugando casas que nem existem. Não se preocupa, porque eu sou investidora. Eu aproveitei e aluguei a nossa casa. Enquanto nós estivermos na casa de praia, vai ter um casal. Porque aí a gente já coisa... Porque pra mim, a minha casa é igual a minha chubaca. A vazia é prejuízo. Não quero pipoca na minha piscina, que eu sou de Oxoça, hein, pô. Tu é macumbeira, hein, crente. É, mano. Tu se junta com a Keziane, vocês duas tão querendo pegar meu homem, hein. Já informo que tá broxa. Que isso? Não tá vendo que a minha maretinha é de maquiais? Olha, querida, eu quero ir muito bonita pra essa viagem. É viagem que é pro nosso lar? Que é pra tu tá bonita, só reencarnando. Que tá a sua cara? Pega, pega. Ô, Maria! Pega, pega aí. Você tá pegando o bronzeador dos outros por quê? Mas isso é um pouquinho pra manter a minha cor. Que cor, gente? Tá quase invisível, transparente. É mesmo, só não tá mais transparente que tuas roupas, né, Saga? Jura, Brinche? É, jura, jura. Quando precisar do meu biquíni, aí você vem me pedir... Quer ter um biquíni? Então o biquíni fica grande em mim? Grande em você? Você é maluca! Acala sua boca! Vamos parar! Vamos parar, porra! Ah, porra! Vou falar um negócio pra vocês, hein? Vocês sabem que os casal aí que eu aluguei a casa, daqui a pouco tá chegando. Eu só tenho uma pergunta, tá? Qual é? Tem televisão, né? Ai, por favor, eu não posso perder o último capítulo da novela, hein, meu? Nem eu. Nem eu. Também não vou perder... Não, tem televisão mesmo. Tem sim que eu não perco o último capítulo da novela, não sei por que também não perdo, né? Porque, sinceramente, é tudo a mesma merda. É aquelas mulheres que elas vêm às casas, elas vêm, elas vêm à vida, elas vêm à volta magra. Parece minha vida. É, né, mãe? Parece tua vida, com exceção do volta magra. Desculpa jogar essa realidade pra tua cara. Nossa, mãe, e aí, ó? Desculpa. Não, me desculpa, eu tô muito culpada. Você sabe que eu engordei depois que eu te pari, né? Desgosto. Desculpa, praticamente. Exatamente. Desculpa! Estou pronto, estou pronto! Ué, você já está pronto? Só vai levar isso? Tudo que eu preciso está aqui. Minhas cuecas e minhas bolas. Nossa, que eu já levei de bola aqui na coxa... Para! O que, gente? Vocês levam mal em tudo, né? A Craga está falando que na época ela jogou hand ball. Era só bola, bola, bola. Eu não estou com a arma de nenhum. Vamos falar com esse negócio de bola também, tá? Que eu já tô ficando embolada. Fica. Que é? Liga com a mamãe. Pega a atenção, filha. Faz favor. É tu ligar lá pro número da casa que nós alugou, que eu te passei por WhatsApp. Liga lá. Mãe, ela tá ligada. E aí, tá falando o quê? Tá deixando ouvir, mãe. Tá falando o quê? Aqui. Deu número inexistente. Meu Deus. Inexistente. Mãe, será que eu... O que a Geralda falou? Será que é verdade? Eu lacei. A Geralda fala 10 mil palavras em 5 minutos e não acompanha. Mãe. O lance do golpe da casa falsa na internet. Gente, pelo amor de Deus, essa casa não existe. Mãe! Mãe! É triste. Mãe! É triste. Mãe! Eu vou esperar esse showzinho do Maiko. O cara de querer ainda não tá acostumado. Volta. Maiko. Acabou, Maiko. Olha aí, princesa. Não, não. A casa tem, existe. A casa existe. Agora que eu me lembrei. A casa tinha fotos na internet. Ela existe. Tem que ser esperta. Nem tudo que tá aí na internet é real. É verdade. Porque as tuas fotos é cheias de filtro, né? Gente, olha só. Estamos aqui discutindo inutilmente isso. É só pegar o endereço da casa, joga na internet e a gente vai descobrir. Boa, boa! Nossa senhora! Vou bater. Vou bater. Tá junto com o negócio? Tá junto com o negócio? Tava, tava, tava. Já botei aqui. O que que houve? Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Qual que vocês querem ouvir primeiro? A boa? A notícia boa é que o endereço existe. Ai, que bom. É um lugar calmo, tranquilo. Ai, que bom. É o que eu preciso. A notícia ruim é que... Tá todo mundo morto. É que o endereço é no cemitério. Você caiu no golpe, bro. Meu Deus, até os mortos tá dando golpe. Que os mortos? Para. Mãe, calma. Fala com isso. Que os mortos, bro? Os mortos? Não é isso? Foi gente muito viva que fez isso contigo, entendeu? Só mudou o endereço. Não, não dá. Não entende. Meu Deus, meu Deus. Que mãe. Ela não entendeu ainda. Ela não entendeu. Ela tá num só que... Surto, é surto. Meu Deus, eu fui ludibriada. Foi. Meu Deus. E agora, cara? Eles levaram os últimos dinheiro que eu tinha na vida. Calma, mãezinha. Calma, mãezinha. Pocando só. Pelo menos você alugou a casa, o dinheiro você vai conseguir isso. E recuperar, né? Nossa, que legal a inteligência. Obrigada. Ela alugou a casa e a gente vai morar aonde? A gente vai dormir aonde? Aí não tinha pensado aí. Essa parte? Você não pensou. Ele não pensa. Não dá pra esses hóspedes ficarem aqui, não. Como não, maia? Não dá, bro? Como não, maia? Como que a gente vai ficar, mãe? Eu perdi o dinheiro na casa que eu aluguei. Agora que eu aluguei pros coroas, eles já pagaram o dinheiro. Agora, mais do que nunca, eu vou precisar desse dinheiro. Oh, meu Deus, Oxóssi! Oh, mãe, pelo amor de Deus, onde é que a gente vamos dormir? Eu sei. Tive uma ideia. Qual? Qual? Sabe onde a gente pode dormir? Onde? Na casa da... De quem, Sara? Da Geralda! Não, é só, Sara. Sim, sim. Deve ser o casal. E agora, mãe? Eu não vou sair de casa. Nem eu. Nem eu. Nem eu. Nem eu vou sair de casa também. Calma, calma. Eu tenho uma ideia. Tem uma ideia? Eu tenho uma ideia. Eu tenho um plano. Para logo, qual é que você... A gente vai se esconder, pô? Nossa! Caramba, que ideia, né? Que planilhão. Você é muito inteligente. Tá de parabéns. Tudo parabéns. Tudo parabéns. Tudo parabéns. Tudo parabéns. Tudo par... Pará, pará, pará. Não é hora de dançar pra aburvitar, porra. Vai. Correria, correria. Tá na maca. Vai correria. Correria. Se esconde lá, porra. Ai, onde? Ai, onde? Ai, mãe? Ai, mãe. Ai, mãe. Ai, mãe. Não sei, talvez a gente vim na cura. Ai, mãe. Ai, mãe. Ai, mãe. Ai, mãe. Tô com medo. Eu vou ficar aqui. Ai, mãe. Beijo, vim aqui. Opa, por favor. Vem, vem, vem. Vem, vem. Entra. Encoste aqui. Encoste na mesa. Fica aqui perto. Raleou. Raleou. Tchau, meus filhos. Oi. Oi. Mas a casa é bem maior do que eu imaginei. Ai, é que a senhora assim, garacate. Que a senhora tá olhando aqui. Que a senhora for nos quartos. Que a senhora vai ver que é tiquitinho desse tamanho. Não cabe uma beleza. Cala tua boca. O que é, gente? Cala a boquinha. Senão tua bunda vai ficar tiquitinho. Tão chinelo. E vocês têm banheira? Tem? Temos sais de banho, temos sais. É sal grosso? É, sal grosso. Porque se serve pra chuleta, serve pra picanha. Fica velha. E a banheira? A banheira é essa daqui. Quer ver? Porra, vou na tua cara. Calma, mãe. Ouça, mãe. Até a Geralda tem uma banheira melhor que a nossa. É claro, claro. O capim do outro é sempre mais verde que o nosso. O marido do outro é sempre mais ereto do que o nosso. Só falei isso porque eu vi que tava vivendo uma questão, né? Olha, eu adorei a casa. Ai, eu adorei. Gente, como é que a pessoa adora uma casa dessa e ainda paga pra ficar aqui, gente? Pô, Sara, tem gente que paga pra entrar em lugar muito mais obscuro. Entendi. Eu não tô entendendo. Não, eu não entendi. Se não entendendo, é o problema nenhum. O Michael, Sara, se entrar e sair, é porque entrou e saí, entrou e saí, entrou e saí e gerou bebê. Porque se não foi bebê, foi ventre. Se foi ventre, tem luz. Se foi luz, então fez as. Porque é isso que vem demais. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Falou dessa coisa. Não, não são minhas palavras. Eu sigo ele no Insta. Ô, profeta, vem cá rapidinho. Só uma perguntinha básica. A gente vamos dormir aonde? Eu não sei. Isso eu não resolvi ainda, mas fica tranquilo que vai dar tudo certo. Toda vez que você falou isso na nossa vida, você compra uma privada com descarga pra cachorro. É verdade. Claro! Como é que eu vou perder essa oportunidade, ô, porra? A Ana Rickma tem? Porra, mãe. A Ana Rickma, primeiro, tá? Ela é rica e linda. Segundo, a gente nem tem cachorro, caramba. Nós temos uma cadela, né? Nossa! A senhora é minha mãe. É isso mesmo.